Vinícius, noventista Olá pessoal, Vinícius Chinas aqui, o noventista para mais um vídeo de restauração que vocês adoram Chegou esse giraia podre, olha o estado dele de sujeira, pintura E eu estou acostumado a restaurar esses giraias, então eu vou aproveitar que chegou mais um aqui Vou registrar para vocês isso, essa transformação, começando pela limpeza, já vai dar uma diferença grande Dá uma olhada atrás também, a limpeza vai dar uma grande diferença E é o seguinte, eu vou simplesmente pegar uma esponja com sabão, como se estivesse lavando louça Esponja de lava louça, com sabão de coco, pode ser detergente se quiser também E vou esfregar, vamos ver como é que vai ficar Olha só, ele é todo ensaboado, vamos jogar uma água aí Olha só a diferença que um banho faz na vida de uma pessoa, galera Só a lavagem já fez toda essa diferença Olha só, galera E eu vou falar para vocês, ele parecia um dos piores Ou pior, a geraia da Glaslite, dessa versão de vinil que já chegou para mim Mas por causa da sujeira, eu tenho piores aqui para restaurar e outros que eu já restauro aí que estavam piores Ele até que tem pouca coisa para retocar, olha Retocar aqui o branco, aqui o preto O amarelado do braço, eu posso pintar, mas eu, como aqui não era originalmente tinta Talvez eu vou preferir deixar no original, meio amarelado, mas não está muito ruim Aqui ó, de mão, uns pouquinha coisa aqui, preto numa mão, na outra, aqui E aí a arte maior, né, que dá o toque mesmo, é a parte aqui de cima, né Essas ombresas aqui tem que pintar tudo de dourado Os olhos tem que pintar aqui a dourado também, a boca Então ó, vamos dar uma voltinha aqui, ó Para ver como é que ele estava E vamos fazer a pintura Comecei agora a trabalhar com essa tinta aqui que ela facilita muito a minha vida, olha só H2+, tinta, artesanato, acrílica brilhante Foi indicação de inscrito aí, eu já estou há anos usando tinta desse tipo aqui É a tinta plástica da Acrylex E essa PVA Acrylex, só que eu adoro essas tintas Só que assim, tem uma coisa Quando eu uso, tem que secar, aí fica tudo fosco Aí depois tem que passar o verniz, ó Para ficar aquela coisa brilhante, né Agora, essa tinta aqui, ela me adianta muito Porque ó, ela já é brilhante Então, ela já ficou com aquele aspecto de pintura original de boneco Eu vou passar aqui, ó Olha que sensação agradável é isso aqui, ó Já vai passando, o negócio vai ficando novo, ó Vou passando em todas essas pontinhas Ó, que beleza Agora, vou já falando uma coisa para vocês A tinta branca, que também veio no kit que eu comprei Dessa marca, desse tipo Ela não é muito boa, ela não cobre bem Então, se eu passar aqui depois a branca Essa mancha vai continuar aparecendo Vou ter que dar 10 milhões de mãos para cobrir Então, eu ainda continuo usando a PVA Ou pode ser a tinta plástica E depois passo o verniz Nessa parte ali, só Mas a preta, ela é muito boa Ela já cobre bem, ó, rapidinho Não precisa depois da outra de mão de tinta Tô falando com vocês aqui, ó Já pintei quase tudo que tinha que pintar aqui de preto Ó, quase tudo Não tinha muito o que pintar Retocar aqui no preto desse boneco Por mais que ele no início parecesse que tava muito ruim Aí, já foi Só falta aqui, ó Tá escondidinho E vou fazer essa parte aqui com Um palitinho Que eu tô sempre em selfie no momento Que eu vou comprar Peraí, se eu tiver um controle bem bom aqui Eu acho que consigo, hein Deixa eu ver aqui, ó Com jeitinho a gente consegue Aí Só tem um controle legal E é isso Já foi o preto Vou deixar secar Depois vou pra parte branca Depois os dourados Que é a parte mais braba E tem a boca, os olhos Ah, eu não podia me esquecer aqui da traseira dele, né Ó O bom era um pincel mais fininho pra cá Pra gente não acabar borrando onde não é pra pintar Mas não tem problema não Depois essa partezinha aqui tem um dourado também que eleva aqui Aí ele vai cobrir aqui o borradinho Ou já tiro aqui com o dedo Passo o dedo Tiro o borradinho que eu fiz ali Vou terminar de pintar tudo Tem que fazer de preto A gente vai por cores Esse olho O melhor caminho É pintar tudo de preto Depois refazer o azul Então galera Segurando aqui com cuidado Pra não pegar nas partes que eu já pintei Peguei um lado de um palito de dente Botei um pouquinho de algodão com álcool Limpei Porque tava sujo aqui Parte que a lavagem não pegou Aqui por dentro Pra não pintar em cima da sujeira Então Palitinho Pra pegar Esses cantinhos aqui No começo de tudo Tem até vídeo aqui no canal Lá do começo do canal Eu pintava só com palito O pessoal falava Toma vergonha na cara Usa pincel Aí eu demorei Mas Fui pro pincel Aí a tinta Fiquei com aquela tinta Fosca lá PVA Tinta plástica Um tempão E passando O verniz depois Aí Agora já vê essa tinta Que um escritor Sugeriu Usar esse tipo de tinta Nem ele falou a marca não Mas aí Obrigado Não lembro o nome da pessoa Mas Obrigado E mudou Muito aqui pra mim Acelerou bastante O processo Das restaurações Então Primeiro Pinta tudo de preto E a própria Glass Elite Fazia assim Pintadinho Galera Tudo que é preto Pintado Pessoal Já secou a pintura Olha que beleza Eu vou tentar Clarear esses amarelados Dos braços dele Com água oxigenada 40 volumes Vou passar aqui E colocar no sol Olha só como ele tá agora Galera Eu descobri uma coisa legal Que colocar água oxigenada Não só aqui no braço Tava amarelado Ficou branquinho Mas também aqui na perna Que aqui É tinta Também tirou amarelado Essa tinta dele Fica amarelada com o tempo E E o mesmo efeito Que a água oxigenada Causou aqui Que não é tinta Causou aqui também O clareamento Então ele tá assim agora Tem que dar agora uns retoquinhos Aqui no branco Aqui São pequenos retoques Aqui mais Atrás precisa um pouco mais E o que falta mais É aqui a parte da Essa parte branca da máscara A parte azul Que precisa retocar por dentro Dos olhos ali E as pinturas do dourado Que é tudo aqui O dourado tá todo Faltando né Tendo que retocar E A bolinha Que vai aqui na testa E vamos fazer tudo isso aí Aproveitar E tentar tirar esse Esse furinho aqui né Que tá No colete dele Tem um furo Vamos ver se com a própria tinta Eu coloco Uma gotinha de tinta ali E tira esse furinho aí E alguns outros Que tão aqui menores Desmontei o boneco todo aqui Pra pintar isso aqui ó Com a minha canetinha Metálica Pintei aqui em volta De onde vai Onde encaixam as pernas né E com tinta mesmo Eu tirei Os furos Que aí tava tudo furadinho Mordido Sei lá Botei um tom bem próximo E fui passando a tinta E ela mesma já resolveu Como eu tinha falado Que ia fazer Todo o dourado aqui Repintado E agora só falta A cabeça O que que falta? Só o azul dos olhos Com a minha tinta aqui Olha só E o inseparável palitinho De dente Com ele Eu vou Pintar aqui Esses detalhes Aí galera O resultado aqui ó Os olhos pintados Olha como ficou Pensam que tá pronto? Ainda não Falta uma coisinha Muito simples Aqui ó E aí galera Está o resultado Do jiraya Restaurado Olha que beleza Veja lado a lado Com como ele tava antes Dando uma voltinha agora E sempre falta uma coisa Ainda falta o que? Ele tá sem arma Estou sem uma espada original Para colocar nele Eu tenho um monte Dessa espadinha aqui ó Aleatória E como é que eu vou fazer Essa espada Virar A espada do jiraya Com meu velho amigo Ferro de solda Com meu velho amigo Ferro de solda Aqui Começar aqui A fazer uma Modelagem Vou mexer aqui Nessa parte né E vou mexer aqui No topo Porque a espada do jiraya Ela tem uma ponta Com formato Diferente Ela é nesse formato Apontando pra um lado Só Não no meio Aí já fiz Agora é só Fazer essas duas abas Virarem quatro E aí está ele Completo agora Com a espada olímpica Veja só A espada Prontinha Já na mão Dele E pintada Galera Jiraya Completinho É galera Deu uma melhorada Boa hein Gostou Dá o like Comenta e compartilha Se inscreve no canal Só pro vídeo Mais uma vez ainda Não terminar Vou mostrar pra vocês Um outro né Que já foi feita Essa restauração Também né Só que ele já está Num estado Além Que eu já comecei A fazer Umas modificações Agora galera Pra ele poder Ficar mais fiel Ao personagem Vejam só Que já foi Pintado aqui Esse que eu restaurei Vou deixar ali Como era o brinquedo Mesmo Dos anos 80 né Agora O projeto que eu tenho Com esse É um extra Aqui pro final Desse vídeo né Ele tem a espada Original né Da Glass Elite Tá com a pintura Parecida com a Desse outro aqui Que eu acabei de pintar né Só que eu já Iniciei Umas modificações Então vamos ver Como ele vai ficar Ficou assim Vejam bem ali Esse triângulo De cabeça pra baixo Ali na cabeça dele né Eu contornei A bolinha ali Eu pintei de verde Esse aqui era azul né Que é como a Glass Elite Fez Eu mantive fiel Aqui eu já quis Trazer ele mais Pra como ele é No Tocasso Aquela setinha Na cabeça dele né Pintei de prata Dois quadradinhos Embaixo ali Pintei de prata Por dentro Aqui eu fiz Esse contorno Que na parte Do vermelho É bem fininho Esse contorno Que esse aqui Ele só tem O desenho ali Mas não é pintado né Aqui eu pintei Tanto na frente Quanto atrás Olha E isso Usando a tinta Da caneta Galera E a caneta Ela tem uma ponta Grossa Olha Ela tem uma ponta Bem grossa Olha Como que eu fiz Uma coisa tão fina Usando a tinta Da caneta Realmente Eu usei A tinta da caneta Eu fui pegando Com palitinho A tinta Na ponta Da caneta E fui passando ali Levou um bom tempo Aí tem esse detalhe Prata Aqui na lateral Olha Aqui no boneco Da Glacelet Ele tem até O relevo Disso aqui Mas não é pintado Aqui ó Olha aqui o outro O relevo Que tem ali Olha lá Ele tem esse retângulo Aqui Mas nada pintado Aqui Aí aqui o dourado E tem a faixa preta Também Né Que nem tem aqui Também Só que aqui Ele tem essa cruz Com quatro pontinhos Olha a trabalheira Que é pintar isso aqui Que é bem minúsculo E aqui uma faixa vermelha Aqui Pera aí Tem esse detalhezinho aqui Que é o coldre da arma Né Da pistola Que o Jiraiya usa No Tokusatsu É assim né No original É só um negócio preto Comparar aqui ó Lateralmente Os dois De costas Então é isso galera Além de restaurar Eu ainda Aprimorei o boneco Né O que vocês acharam Disso Isso Comparado A isso E o toque final Né A espada Galera Esse aqui Vocês já viram Que eu tinha feito Uma espadinha Pra ele Mais o outro A espada Original Só que A espada original Eu teria que pintar Também Como chegou Uma espada Que pra mim Muito realista Eu coloquei nele Vejam como ficou Olha só Nem precisei pintar É uma espada De aço Pesada Já vem com esse detalhe Todo aqui Então veja Como ficou Legal Esse aqui E o outro Só com a restauração Que eu fiz Né E A espada Que eu fiz também Esse aqui Com uma espada Que apareceu Aqui pra mim Muito realista Então ele ficou Todo realista Vejam só Comparação Galera Vejam só Os três níveis De jiraias Juntos aqui Eu já tenho Mais um aqui Na fila Que em breve Ele vai ficar assim E ele também Pode ficar assim Esse aqui Ele era Assim Era desse jeito Olha A transformação E depois Então galera Me digam O que acharam Do vídeo Das restaurações Também Da customização Comentem Deem o like Compartilhem Se inscrevam no canal E visitem a loja Do Noventista Que o link Tá na descrição Na loja Vocês vão encontrar Vários bonecos Nostálgicos Em ótimo estado Com desconto De 10% No Pix Ou pelo Mercado Shopping Que você pode parcelar Então galera Valeu E até o próximo vídeo Entre no link Na descrição E aí você vai Na parte da pesquisa Marque sua mentinha Noventista E pesquise Pelo que você quer Tchau 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 Tchau